Vou mostrar pra você agora uma história de um policial militar fazendo compras num supermercado na zona leste de São Paulo. O policial tá lá e de repente ele é surpreendido por um assaltante. O PM estava armado e resolveu atirar. Quem estava no mercado levou um grande susto. Você vai ver como é que terminou essa história agora. Balança a reportagem. A loja estava cheia quando quatro assaltantes anunciaram o roubo. Os bandidos já haviam começado a recolher objetos pessoais e dinheiro do caixa quando um dos clientes da loja decidiu agir. Pelo local havia um policial militar apaisando, fazendo compras. Onde ele foi rendido juntamente com as pessoas que estavam lá efetuando a compra. E se a gente ficou com um policial, o indivíduo apontou a arma pra ele, onde ele efetuou dois disparos no indivíduo. O suspeito baleado ficou caído dentro da loja e os outros três bandidos saíram correndo. O policial, que não se feriu, pediu apoio e rapidamente equipes da polícia militar chegaram ao local. Os policiais militares fizeram um cerco no quarteirão e descobriram que os bandidos estavam prestes a fugir de carro. Eles haviam escondido o veículo em uma rua próxima. Acabaram abordados e dois deles foram presos em flagrante. O último criminoso conseguiu fugir e ainda não foi identificado. O carro usado pelos bandidos passou por perícia. Com os criminosos presos, os policiais encontraram tudo o que havia sido roubado da loja. Sacos de moeda, dinheiro, objetos pessoais. A arma usada pelo assaltante também foi apreendida. É este revólver calibre .38. Apesar dos tiros, nenhum cliente se feriu. O bandido, que foi atingido por dois tiros, morreu logo depois. O rapaz estava baleado, foi socorrido pelo bombeiro, até o pé. Santa Marcelina entrou em óbito pelo Santa Marcelina. Como o suspeito foi morto por um policial militar, o crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Testemunhas que presenciaram o roubo prestaram depoimento durante a madrugada. Aí, total legítima defesa, o policial entrou em ação porque viu que a situação estava ficando difícil. Inclusive, o policial anunciou que era a polícia. Aqui é polícia, parou, parou, acabou. Aí o bandido fez menção de atirar, o policial atirou. Agora, você imagina as pessoas... Eu vou passar no mercado só pra pegar um pão. Vou passar no mercado só pra pegar um arroz. E a pessoa fica no meio dessa situação toda. Aí o carro dos suspeitos, ó. Aí o carro dos suspeitos passando por perícia.